Ou seja, a sabedoria acabou aqui. Porque sem esta, eu não estaria aqui, nesse momento, em homenagear. Então, estou dividindo essa homenagem aos verdadeiros sábios. A fonte de minha inspiração e de toda a sabedoria que eu tento seguir em frente. Então, muito obrigado a todos. Quero agradecer aqui imensamente a participação dos componentes do Grupo Abraçarte. Quero apresentar aqui, com muita honra, e pedir uma salva de palmas para Osias. Alô, Osias. Vamos aplaudir, pessoal. A Baby Paula de Staley, vem pra cá. Baby Paula. Larissa. Vamos aplaudir a Larissa. A mais nova componente do Grupo, Érica Rombena. Gardenia. Quero uma salva de palmas também para o Marechal. Nosso violista, Deusdete. E mais a Carleane. Vamos aplaudir. E a Carol, mas a Carol já foi. Gente, muito obrigado. Muito obrigado. Tenha uma boa noite de arte, de poesia. Viva a poesia a cada instante. Eu falava hoje para o Carvalho Júnior, que o artista, o poeta, ele é capaz de captar a dura realidade e traduzir essa dura realidade para o outro. Porque, na verdade, a realidade é tão espinhosa que nós não podemos adentrar a realidade. Somente os mais sensíveis, e os mais sensíveis, na minha opinião, são os artistas, ou os loucos, são capazes de adentrar isso e ressignificar a realidade. Por isso eu digo, vivam os poetas, vivam os artistas. O mundo sem arte é um mundo sincrito. E olha o que está acontecendo. Nós precisamos levantar a nossa voz. A arte é a que nos une. Não há outra coisa que nos une. Por isso, viva a arte, viva a poesia, viva Caxias. Viva o sarau na pele da palavra. E aí, opa! Olha, como diz o Isaac, o Isaac tem a história do amor. Isso é do amor, isso é do amor. Esse sarau aqui é um sarau do amor. O amor é a arte que nos reconecta, que nos conecta sempre. É a nossa religião. E você diz, de forma maravilhosa, numa coleção que eu fiz lá de Ivan das Palavras, o amor não sobe a ladeira sozinho. O amor é sempre um rio de perigo. Então vamos correr aí na fluidez desse sentimento maravilhoso que nos conecta. Viva!